Muita solidariedade, gostaria que você aproveite, aproveitar o seu ensejo e pedir para os nossos telespectadores que traga esses 26 milhões, vamos, inclusive vender o tomzinho. O tomzinho, Nina, porque você tendo o tomzinho, Nina Webinho, você vai ter um símbolo de um amor que você exerceu, porque no mundo onde a gente vê tanta diversidade, tantos problemas, exerceu o amor que está ficando cada vez mais difícil. Então você olhando para eles, você fala, poxa vida, eu fiz parte de algo importante, porque muitas vezes nós não nos sentimos capazes, mas se você tiver 5 reais, 10, 15, não importa, doe, ajude e nós vamos atingir sim a meta. Eu tenho fé nisso. É isso aí, falou a flor, 26 bilhões.